A empresa realizou no ano passado em Miritituba uma audiência pública quando apresentou a comunidade e autoridades o projeto de construção da estação de transbordo de cargas que pretende construir em Miritituba. Após analisar o projeto, a SEMA do Estado liberou a licença prévia de construção que terá validade de 3 anos. Com a liberação desta licença prévia para hidrovias do Brasil, agora dois portos já estão liberados para serem construídos no distrito de Miritituba, que já sente os efeitos do desenvolvimento. O local pode se transformar num dos maiores portos de escoamento de grãos do país. Sua localização estratégica às margens do rio Tapajós, a 300 quilômetros ao sul de Santarém e com acesso curto e rápido para a BR-163, pode ser literalmente a salvação da lavoura, garantindo o rápido escoamento da safra nacional. Vai tirar de Belém e vai tirar de outras áreas o transporte por carreta e colocar aqui para sair daqui pela 163, para sair daqui para o resto do país. Vai colocar Miritituba no circuito internacional das águas, do transporte. Então o governador tem uma visão grande para cá. É uma obra que vai mexer com toda a cidade, vai mexer com toda a região e vai gerar desenvolvimento e vai gerar também muito emprego. A empresa Bunge, que realizou a primeira audiência e que também recebeu ainda no ano passado a licença prévia, já está com suas obras de construção adiantada. Outra empresa que já realizou a audiência pública e está apenas aguardando a liberação da licença prévia é a Cianporte. O porto no rio Tapajós é estratégico para receber a produção de grãos do centro-oeste, transportar em barcaças até o porto de Santarém, de onde a carga segue em grandes navios.